Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nós encontramos essa abóbora lá na horta, olha que gigante! E hoje nós vamos fazer um doce de abóbora em pedaços. Para esse doce, a gente usa mais a parte do pescoço, essa parte mais fina. Começamos cortando aqui no meio e vamos fazer os pedaços. É, já está bem madura, né? Essa parte a gente guarda para outra receita e vamos utilizar esta. Agora nós vamos fatiando para descascar, para ficar mais fácil para descascar. Cortamos as rodelas, né? Fatiadas. E em seguida tiraremos a casca. Agora, já cortada em rodelas, fica bem mais fácil para descascar. Agora vamos cortar os pedaços de mais ou menos dois dedos. A gente marca mais ou menos dois dedos. Claro que ela não vai ficar bem quadradinha, né? Pelo formato dela. Mas vocês veem mais ou menos uns três centímetros. E é gosto, né? É gosto de cada um, né? Eu gosto de deixar desse tamanho, porque se cortar muito miudinha, depois ela seca, né? E não fica aquela partezinha cremosa por dentro. Então, meio grandinha assim, ela fica, ó, mais ou menos três centímetros por três. Agora, depois de todas cortadas, nós vamos levar para lavar. Bem, agora que elas já estão lavadas, nós iremos colocar em uma solução. Deixar de molho por duas horas em uma bacia com água e cal virgem. Esse cal virgem, ele é, esse aqui, independente da marca, ele é encontrado em casa de material para construção. Só que ele não é aquele cal que é usado na alvenaria, né? Em construção, ele é próprio para, ele está até escrito aqui, ó, fabricação de doces, purificação de água e limpeza de poços. Então, é um cal virgem. É um cal que vocês podem utilizar na culinária sem problema, tá? Vocês pedem no depósito, que é o cal para a culinária, é o cal virgem. Então, agora nós vamos deixar nessa solução. Nós temos quatro quilos de abóbora picadas e vamos utilizar três colheres bem cheias de supa de cal. Misturamos na água e nessa solução vamos colocar as abóboras. Misturamos na água e nessa solução vamos colocar as abóboras. Lembrando que as abóboras têm que ficar todas mergulhadas nessa solução por duas horas. Agora vamos deixar e depois voltamos. A cada meia hora, mais ou menos, vocês veem e deem uma mexida com a colher. Para que todas fiquem bem imersas nessa solução. Com a água já na panela, nós vamos colocando um quilo e meio de açúcar. Misture bem. Agora nós vamos colocar a abóbora. Lembrando que os pedaços de abóbora têm que ficar submersos na água doce. Colocamos os cravos a gosto. Mexemos bem. Colocamos agora a tampa e vamos aguardar ele cozinhar até ficar bem macio. Bom pessoal, agora depois de aproximadamente uma hora fervendo, aqui no fogão a lenha, o nosso doce já está bem cozidinho e engrossando a calda. Agora deixa mais um pouco para dar mais uma engrossadinha na calda. Já está quase finalizado. Bem, agora nós colocamos mais meio quilo de açúcar para apurar a calda. Na verdade, para formar uma calda. Bom, finalizado o doce. Agora já está finalizado. Nós vamos retirá-lo e colocar em uma travessa. Para vocês verem, porque esse doce, como vocês sabem que eles estão prontos, ele fica, quando colocar o garfo, ele está molinho. Molinho, bem molinho. Porém, ele tem a casquinha, casquinha por fora. E por dentro ele fica bem molinho, bem macio. Bom pessoal, aqui está o resultado do nosso doce. Está fabuloso. Está muito gostoso. Vocês não têm noção. E com esse gostinho de fogão a lenha, então, está um show. Obrigada por assistirem. Se gostaram, curtam. Compartilhem. Se inscrevam em nosso canal. Deus abençoe por estarem conosco. E até a próxima, pessoal. Beijinhos.